E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Eu? Eu tô ótimo, caras, muito obrigado por perguntar. Eu sei que você não perguntou. Mas enfim, hoje eu não quero enrolar muito pra iniciar esse vídeo, porque eu já quero ir direto ao ponto, porque eu tenho bastante coisa pra falar, beleza? Então, caras, basicamente hoje, como vocês puderam ver pelo título do vídeo, eu tô aqui pra falar do desabafo da Kinecha, que recentemente ela postou um vídeo no YouTube, basicamente desabafando sobre toda a situação dela e tals. E pra você que não sabe quem diabos é Kinecha e não sabe nem o que tá acontecendo com ela, bom, Kinecha basicamente é uma TikToker, era uma TikToker, porque o TikToker dela foi banido, mas ela é uma Instagrammer bem popular e eu acho que ela vem de PEC também. Eu não sei se ela vem de PEC, mas deixa eu ver se ela vem de PEC. Mas enfim, isso não vem ao caso, porque recentemente, caso você não saiba, ela foi extremamente cancelada na internet e destruíram toda a vida dela. E por que, você me pergunta? Bom, basicamente ela fez um cosplay sexy da Nezuko, que é essa personagem aqui. E o problema de tudo isso é que essa personagem tem 12 anos no anime, então ela fazer um cosplay sexy dessa personagem é... meio... meio complicado, tá ligado? Mas enfim, o jeito que o povo reagiu a isso tudo eu achei meio exagerado. Basicamente, cancelaram a mina, destruíram toda a fonte de renda que ela tinha. E dois dias atrás ela fez um vídeo intitulado Fui cancelado e ferraram com a minha vida. Então, basicamente hoje eu tô aqui só pra reagir ao vídeo dela e ver o que ela tem pra falar sobre toda essa situação e dar os meus comentários sagazes sobre o caso, né? Então, sem muito mais enrolação, vamos lá! Beleza! Depois disso eu continuei vivendo a minha vida, produzindo meus conteúdos no meu Instagram, que é a minha forma de viver e pagar minhas contas. Tanto no Instagram como no TikTok, eu usava pra divulgação das minhas outras coisas que são monetizadas, que é o site de assinatura, a minha loja, o meu estúdio de tatuagem, que pra quem não sabe eu tenho uma loja. E eu também sou sócia de um estúdio de tatuagem. E continuei vivendo a minha vida. Só que várias pessoas, elas fizeram grupos de ódio, grupos grandes de ódio, e marcaram de denunciar em massa minhas contas no TikTok e no Instagram. E acabou que como o TikTok e o Instagram são botes, eles viram uma conta ser denunciada diversas vezes, eles excluíram minhas contas, excluíram a forma que eu tinha de trabalhar. Basicamente, sem o meu Instagram e sem o meu TikTok, eu não consigo assinantes, porque não tem como eu divulgar. Não consigo cliente pra loja, porque não tem como eu divulgar. Não consigo cliente pro estúdio de tatuagem, porque não tem como eu divulgar. Então, tipo assim, me cancelaram na internet, mas fuderam com o meu trabalho, fuderam com a minha vida. Bom, como vocês podem ver pelo que ela falou, ela foi totalmente banida do TikTok, porque aparentemente denunciaram a conta dela em massa, e isso meio que ferrou com a principal fonte de renda dela. Mas sabe, isso só mostra que as pessoas, elas não estão nem aí pros criadores de conteúdo, ou esse tipo de coisa, elas não estão nem aí pra pessoa que tá do outro lado da tela. É tudo um jogo, mano. É tudo entretenimento no fim do dia. Não importa se você tá ferrando financeiramente a vida de alguém, não importa se você, sei lá, tá tirando a forma como a pessoa consegue sustentar a própria família. Ah, não, não, não. Isso, isso não interessa, mano. Tudo que importa é cancelar, mano. Tudo que importa é você cancelar alguém por algo que nem foi tão ruim assim. Eu sei que eu já devo ter falado isso em algum vídeo anterior a esse, mas eu realmente acho que a cultura do cancelamento foi longe demais, caras, as pessoas não estão nem aí pra quem tá do outro lado da tela, tá ligado? Tudo que importa é você cancelar alguém, não importa se isso vai impactar financeiramente a vida de alguém, não importa se isso vai impactar a vida pessoal da pessoa, não, 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 não. Isso não importa, mano. Tudo que importa é que a gente tem que cancelar alguém. Por quê? Porque as pessoas acham divertido. Essa é verdade, mano. As pessoas fazerem motim e te cancelarem no fim do dia tornam um método de entretenimento, mano. É quase como se você estivesse jogando videogame, mano. Chegou nesse ponto, tá ligado? Das pessoas terem prazer em ver a desgraça alheia acontecer. E sinceramente, eu sei que eu posso estar bancando advogado do diabo aqui, mas o que a Kinecha fez lá de sexualizar a Nezuko, eu não achei grande coisa pra ser honesto. Beleza, a mina do anime tem 12 anos, mas foda-se, foda-se, tá ligado? Não é como se ela estivesse, sei lá, fazendo algo realmente criminoso, tá ligado? Mas enfim, vamos pra próxima parte do vídeo aqui e ver o que ela tem mais a falar. Eu vi todo o meu esforço, todo o meu suor por água abaixo e um monte de gente me tratando como criminosa na internet, falando mal de mim, falando mal do meu corpo, pedindo pra eu tirar a minha própria vida. Inúmeras pessoas fazendo isso, tudo isso por causa de um erro meu. Beleza, eu errei em fazer o cosplay sensual, mas tipo, vocês precisam mesmo foder com a minha vida e foder com a vida das pessoas que precisam de mim por causa de um erro? Vocês não querem cancelar alguém pra pessoa aprender. Vocês não querem que a pessoa aprenda. Vocês querem que a pessoa se mate. Vocês querem que a pessoa se fode. E aí depois que vocês conseguem tudo o que vocês querem, vocês literalmente fingem que nada mais tá acontecendo. É basicamente o que eu falei antes, mano. As pessoas na internet, elas não tão nem aí pra pessoa do outro lado da tela. Elas só querem saber de te cancelar e foda-se a sua vida, tá ligado? Eu acho que no fim do dia a maioria das pessoas não tem o discernimento de meio que separar o criador de conteúdo da pessoa da vida real. Então, elas não tão nem aí, mano. Elas só saem cancelando pessoas como se não houvesse amanhã e como se isso não fosse prejudicar em nada a vida pessoal da pessoa. No fim, tudo que importa é a desgraça alheia, mano. Nada mais porque as pessoas acham divertido, mano. Acham divertido destruir alguém na internet. Isso é de certa forma preocupante, pra ser honesto com você. Mas infelizmente é assim que as pessoas são, mano. Infelizmente é assim que as pessoas se comportam na internet. Porque com o anonimato, eu acho que isso dá mais poder pras pessoas, tá ligado? Elas podem mandar você se matar e é isso, tá ligado? Você nunca vai saber quem é do outro lado da tela. Então, tem esse poder e isso meio que transforma as pessoas. Mas enfim, mano. É complicado toda essa situação dela. É complicado você ver como as pessoas na internet podem te fuder de certa forma. que você não pode fazer praticamente nada pra impedir. Literalmente, tô com um psicológico fodido. Eu não tô conseguindo produzir conteúdo pro meu Instagram que sobrou. Eu não tô conseguindo produzir conteúdo pras minhas plataformas de assinatura. Eu tô vivendo com o que eu já tinha produzido. Eu não tô conseguindo nem fazer os cosplays que tinham chegado que eu ia fazer. Ou ter força de vontade pra criar outra conta no TikTok. Eu não tô conseguindo fazer nada. Eu, tipo, tô há quatro dias sem comer direito. Não consigo ir na academia. Não consigo cuidar do meu corpo. E ainda por cima, me sinto mal de não conseguir ir na academia. Me sinto mal de não conseguir me alimentar bem. Porque a galera tá falando mal do meu corpo. Que é uma coisa que me afeta bastante. Porque eu já sofri bastante com gente falando mal do meu corpo. E agora eles estão fazendo isso de novo. E é isso. Tipo, tá bom, eu errei. Eu pedi desculpa. Mas precisava fuder com a minha vida? Precisava tirar tudo que eu tinha de mim? É sério, eu precisava? Porque pra mim não precisava. Eu já tinha pedido desculpa. Eu já tinha falado que não ia fazer de novo. Então por esse vídeo você pode ver que a garota tá visivelmente abalada com tudo que aconteceu. E sinceramente, caras, eu acho que desde o início dessa treta toda, não era pra tanto, tá ligado? As pessoas fizeram uma tempestade num copo d'água, pra ser honesto com você. E já foi longe demais, cara. Tipo, ela já pediu desculpas. Ela falou que não ia fazer mais, tá ligado? Eu acho que tá bom. Tinha que cessar por aí. Mas, sei lá, mano. As pessoas vão longe demais ao ponto de destruir totalmente a vida financeira da guria. E, sinceramente, é preocupante tudo que aconteceu com ela. Mas, pra concluir todo esse vídeo, mano. Como eu falei, eu acho que o que a Kinectia fez não foi tão ruim assim. Eu digo, não foi tão ruim ao ponto das pessoas terem que ir em uma caça às bruxas pra destruir a vida dela completamente, tá ligado? Principalmente porque ela meio que pediu desculpas, reconheceu o erro e todo esse tipo de coisa. Então, eu acho que daria pra dar uma colher de chá pra ela. Mas é como eu falei, mano. A maioria das pessoas na internet não tá nem aí se a mina vai pedir desculpas ou todo esse tipo de coisa. Tudo que eles querem é destruir a pessoa de forma pessoal mesmo, tá ligado? E o que mais me assusta nessa situação é ver como as pessoas não tão nem aí pra vida pessoal de quem tá do outro lado da tela, tá ligado? Elas agem como se o criador de conteúdo fosse uma parede de tijolos, mano. Que elas podem falar e fazer o que quiser. Que não vai afetar em nada psicologicamente, mentalmente, todo esse tipo de coisa, mano. Então, é, caras, pra encerrar isso aqui, eu só tenho a dizer que esse cancelamento em específico foi longe demais, tá ligado? Diferente de outras pessoas que eu acho que mereciam ser canceladas, eu acho que a Kinectian não era uma delas. Pelo menos, não ser cancelada a esse nível, tá ligado? Talvez repreendida um pouco, mas não. Como sempre, a internet leva a situação a outro patamar, leva a situação a outro nível. Mas, enfim, eu acho que é isso, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu tô sentindo que eu tô me repetindo aqui. Mas é, caras, não tem muito o que falar, mano. É uma situação bem tensa. Então, é, se você quiser dar suporte pra Kinectian, assiste o vídeo dela, deixa um comentário legal lá pra ela. E é isso, caras. Basicamente, era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você concordou com algo que eu disse, por favor, deixa o like, compartilhe. Se inscreve no canal e é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau, tchau.